Acabamos de receber um aviso de tornado, tipo agora. Olha só aqui, atenção para tornado. Eu já não tinha ido pra escola porque eu tô com dor de ouvido, mas a Valentina e o Théo estão na escola e pelo jeito a gente ia ter que buscar eles lá, porque aqui a gente já às vezes faz alguns treinamentos de caso tenha algum tornado ou alguma coisa séria com o tempo, com o clima. A gente tem que ficar tipo meio que preso em uma sala ou se não na cafeteria ou no ginásio da escola porque são os lugares mais seguros. Então a gente teria que ficar preso lá dentro até a hora que o tornado passar e tipo assim, ninguém sabe que horas. Se acabar de noite, fica lá nesse lugar até de noite. Sim. Então a gente acha melhor... Buscar eles da escola. Os alunos até estão sendo liberados por causa disso. Vamos ver como que vai estar, se vai ter fila, se vai ter movimento, se pra lá já tá chovendo. É, aqui ainda não tá chovendo. É, ó, tá de manhã ainda. Só que já tá tipo, parece que tá escuro porque tá muito nublado. Não tem um lugarzinho do céu que tá azul, tá tudo nublado. Então, gente, assiste esse vídeo até o final pra gente ver se a gente vai conseguir pegar o tornado até o final do vídeo. E já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Isso mesmo. Então vamos lá ver como que vai estar a escola dos meninos. Gente, estamos saindo. E agora começou a chover, olha lá. A gente vai ter que ir no outro carro, Dani. No pequeno? No pequeno não tem sombrinha. Só no grande que tá a sombrinha lá dentro. Ah, então vamos no grande mesmo. Vamos. Tem a chave. O quê? A chave? Já. Comigo não tá, não. Bora, 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 galera. Vamos ver. Ó. Ai, começou, gente. Meu Deus, hein. Nossa. Vai ali, eu vou dirigindo, tá? Eu vou ter que botar aqui. Ih, é. Ô, eu acho melhor eu ir dirigindo, sabe por quê? Ah, pra descer. Eu não posso buscar o pé. É mesmo. E aí a gente, ao invés de estacionar o carro... Mas você não vai com esse sapato, né? Dirigir de chinelo não dá. Nunca vi isso. Minha mãe, ela tá indo como se ela estivesse indo, tipo... Sei lá, passear, né? Gente, leva o cachorro pra fazer xixi. Tá chovendo. Tá, abre o carro, mãe. E aí vai ter que sair correndo. Abriu? Você vai entrar por aqui? Entrar por lá. Corre, corre. Gente, uma coisa que eu tava pensando aqui é que, tipo, nunca teve tornado enquanto a gente tava na escola. É mesmo? Nunca teve aviso de tornado quando a gente tava na escola. É. Sempre. Faz muito tempo, eu acho, que não tem mesmo. Sim, isso aqui tá aberto, aqui em cima. Eu tô com medo de fechar. Ah, depois a gente fecha. E abriu de cima aqui. Depois a gente fecha. Oi. Nossa Senhora. Muita coragem. Isso. Depois desse segundo, você vai. Um, dois, três. Já. Vamos que vamos. Chegar lá o mais rápido, porque... Aqui, ó. Almoço aqui no carro. Aqui, ó, gente. Avisou. Acabou de avisar no carro. A tornado... O nosso condado é orange. Nesses condados todos, tem o tornado. A alerta de tornado. A alerta de tornado. Ele tá previsto pra quatro horas da tarde. Agora, são uma hora da tarde, ó. Aqui em cima. Mas... Aí, assim, começa a chuva, forte e tudo, mas o tornado ainda não. Por que que a gente tá buscando eles agora na escola? Não sei. Por quê? Porque a partir da hora que começa a ter muita chuva e, principalmente, relâmpago, né? De raios... Nem pode sair. Bloqueiam a escola. Se tem que ficar... É. Trinta minutos, no mínimo, sem sair da sua sala. Fica preso na escola. Então, meio que, tipo assim, não pode sair, nem se seu pai for te buscar. Uhum. E aí, gente... Vai devagar, Sofia. Vamos lá? Gente, a minha mãe, ela precisa de óculos. Ela acha que os carros estão muito mais perto dela do que realmente tá. E aí, ela fica agoniada. Eu tô muito perto do carro, mas tá muito longe. Vai devagar, Sofia. É, eu fico agoniada porque tá chovendo forte. Eu não pude ir dirigindo porque eu tenho que pegar o PEL. Sim. Só acima de 18 anos que pode pegar as crianças. Então, eu vou descer e a Sofia vai dirigindo. Vai devagar, Sofia. Chegando lá na escola do PEL, a gente mostra pra vocês. Gente, minha mãe tá indo lá. Ai, que chuva. Vai. Leva o seu celular. E eu vou dar a volta aqui. Porque ali tava muito cheio e não dá pra parar. Então, eu vou meio que tentar parar em uma das vagas. E aí, na hora que ela falar que já tá saindo, eu vou ali pra aquele lugar onde ela tava. Sabe? Onde eu deixei ela. Já tô aqui esperando o TEL, gente. Vamos chamar ele. Ó, a fila tá grande, mas a fila tá maior lá fora. Gente, do nada, a chuva ficou muito forte. Olha só o tanto que o céu tá, tipo, escuro. Ali, pra lá. É que tá tudo a mesma cor, né? Mas, tipo, tá tudo de uma cor só e meio que cinza, sabe? E inteiro. E olha só, são 1h22. Gente, a escola do TEL fica 7 minutos, 8 minutos lá de casa. E a gente tá até agora aqui. Aquela hora que a gente mostrou pra vocês era 1h. A gente tá até agora aqui esperando. Pode ser que lá tenha muita gente. Aqui, olha só, tá vendo esses carros aqui todos de lado? E de lá também dá pra ver um entrando. Todos esses aí tão aqui pra pegar as crianças. A última vez, um outro dia que a gente veio com meu pai, que tava chovendo muito. Tinha os carros todos nessa parte aqui inteira. E na parte inteira de lá também. Gente, olha isso. Mal dá pra ver aquelas pessoas que tão ali. Meu Deus. Vixe, Maria. Gente, tá me saindo daqui agora. Olha a chuva toda. É 1, é 2, é 3 e vamos lá, hein? Olá, fila, gente. Ai, não corre, TEL. Nossa. Gente, aquele carro com farol é a Sofia. Minha mãe acabou de ligar e disse que tá vindo ali, ó. Ali os dois. Essa sombrinha azul com amarelo aqui, ó. E tá chovendo muito, cara. Olha isso. Tá, então, ela já sabe que a gente tá aqui. Ai, ai, vamos chegar lá. E aí a gente tem que buscar a Valentina também. Antes que feche a escola dela. E o pior é que tá quase lá. Gente, são uma e meia da tarde. Olha isso. Já vou destrancar as portas. E deixar a minha mão aqui preparada pra abrir ali pro TEL. Né? Pra ele entrar rápido. Vamos ver. Aqui eles, aqui eles. Tá com cara de... Vamos pular, vamos pular. Tá com cara de 6 horas da tarde. Ai, molhou tudo! Já vou abrir. Vai molhar muito aqui dentro. Corre, TEL. Corre, TEL. Fecha, fecha. Ai, agora da mamãe. O que é que você vai fazer? Tô voando. Pera aí. Entra e deixa pra fora. Nossa, gente. Meu Deus. Não consigo. Não, pera aí. Fecha aí, mãe. Fecha aí. Meu Deus. O tanto de água que caiu ali. Socorro. Nossa. Olha a perna do TEL. A minha casa. Não, gente, olha lá. Olha o tanto de água. Top, top, top. Não, e eu liguei uma luz aqui. Não sei como é que eu liguei. Eu acho que a melhor é eu ir dirigindo. A gente vai sair na chuva? Não, a gente troca assim, né? Vamos. Gente, a minha mãe é muito medrosa. Meu Deus. Não, tá muito forte a chuva. Não. E você cega, sem óculos. Vai enrogar, Sofia. Vamos lá. Molhou seu sapato? Nossa, o TEL tava de crocs. Gente, olha aqui meu sapato. Daí entrou cheio de água nas baratas. Tá cheio de água. Gente, olha lá. Minha mãe tá indo lá agora, na escola da Valentina. Buscar ela. E aí, TEL? Você tava com medo de ficar preso? Uhum. Um pouco. A gente nunca teve tornado no meio da escola, né? Gente, olha só. Eu tive que sair. Eu estacionei lá e tive que sair. A fila dos carros dos pais tá começando aqui na frente. Bem aqui. E eu tinha estacionado, só que um carro entrou na minha frente. Eu vou ter que dar a volta, porque um carro tava me tampando lá. E eu não ia conseguir sair se eu esperasse mais um pouquinho. Eu não vou passar aqui, não. Eu vou lá dar a volta e vou mostrar pra vocês o tamanho da fila de carro de pais. Olha só. Aqui já é a gente pra buscar os filhos na escola. Vou ir por lá e vou mostrar pra vocês. Vou chegar mais perto lá. Acabei de pegar a Valentina. Ai, ele abre aqui. Bom, gente, pelo menos agora diminuiu um pouco, né? A chuva. É muito estranho isso. Eu saí do carro numa tempestade. Tina, você também, né? Eu tava mudando de sala. Tava churrando muito. Mas ainda bem que era, tipo, só subia a escada e eu já tava... Ah, tá. Então, vamos ver onde está o carro. Olha só, gente. Elas tão bem ali, ó. Tá vendo? Com a mesma sombrinha. Elas já me viram. Só que, tipo assim, eu não sei o que elas querem fazer vindo pra cá, não. Porque eu falei pra elas ficarem do lado de lá. Que eu ia passar pro lado de lá. E vai ficar tudo bem. Aqui, gente. Eu tinha parado bem aqui, ó. Nessa vaga ali. E aí... Esses carros todos aqui começaram a me tampar. Porque a fila tava, tipo, bem ali, assim. Quando a gente chegou. Então, a Valenciana já chegou. Molhou muito? Agora não tá chovendo tanto, né? Mas... Olha os ônibus amarelinhos ali, gente. E aí a gente agora veio pela esquerda. E tá saindo dessa fila. Então, agora... Tava o quê? Frio. Eu tô sem casaco. Ah, é. Enfim, gente. Aí... Eu ia, tipo, parar aqui. Elas iam entrar aqui. E depois a gente ia. Pessoal. A gente chegou em casa. Só que... Tá sem energia. A gente tá sem energia. Ó. Tá claro ainda. Pouco mais aqui dentro. A chuva. Daquela hora pra agora. Diminuiu. Bastante. Só que em meia hora, mais ou menos, deve voltar já com o tornado. O que vai acontecer? A gente precisa acabar esse vídeo agora. Porque a gente precisa resguardar o nosso celular. A bateria. A bateria. E... Mas vai dar tudo certo. Vai ser bem tranquilo. Tá bom? E a gente dá notícias pra vocês nos próximos vídeos. Ou nos stories lá do Instagram. Isso mesmo. Um beijo. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Vai devagar, Sofia. Tchau. 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 Obrigado.